Oi, tudo bem? Sou o Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concursos. Continuando a série sobre cartografia, hoje eu falarei sobre as coordenadas geográficas latitude, longitude e altitude. Então, vamos lá! Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de medidas que utiliza linhas imaginárias que permite localizar qualquer ponto na Terra. E são conhecidas como paralelos, que seria a latitude, e meridianos, que seria a longitude. É muito importante essa relação aqui, cai muito em prova, tá? Que a latitude são paralelos e a longitude meridianos. No sistema de coordenadas geográficas, os paralelos nos indicam a latitude, que é a distância em graus na linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. A longitude é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Por convenção, adotou-se como origem o meridiano de Greenwich. Essa definição caiu em concurso público. As linhas imaginárias são denominadas de paralelos e meridianos, e levam em consideração os pontos cardeais. No caso dos paralelos, temos as linhas horizontais que cortam o globo de leste a oeste. Já os meridianos correspondem às linhas verticais que cortam de norte a sul. Essa definição também caiu em concurso público. As coordenadas geográficas são determinadas pelo cruzamento de um paralelo, que é a latitude, e um meridiano, longitude. Latitude. Latitude é a distância em graus de um ponto em relação à linha do Equador, que varia de 0 graus no Equador a 90 graus no hemisfério norte e no sul. A latitude é a distância em graus da linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. As coordenadas são expressas em graus, minutos e segundos, onde cada grau é dividido em 60 minutos e cada minuto é dividido em 60 segundos. Nessa figura aqui, fica muito mais fácil para você visualizar e entender. Por exemplo, a latitude, ela toma como base a linha do Equador. Então, os paralelos, que seria a latitude, são esses riscos aqui, na horizontal. Então, isso aqui são os paralelos. Então, o que acontece? Ela é dividida pela linha do Equador, que é o marco zero. Então, o que acontece? A linha do Equador, ela divide o planeta para norte e sul. Ok? Então, essa aqui que é a parte que você tem que entender, é fácil, é simples, cai muito em concurso. Que é a linha do Equador que divide o planeta em norte e sul. Outra coisa é o seguinte, ela sai de zero a 90 graus. Ok? Então, ela vai subindo, que seria, vamos supor, 45 norte, 60 norte, 90 norte. Quando ela vai para o sul, ela ficaria a mesma coisa, 45 sul, 60 sul, 90 sul. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que para o sul é negativo e para o norte é positivo. Isso costuma cair em concurso público. Ok? Bom, agora vamos ver a longitude. A longitude é a distância em graus de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich, que varia de zero a 180. Então, está aqui. Os meridianos, que é a longitude, está vendo? Os riscos, eles são na vertical. Está vendo? Ele divide aqui. Ele tem como marco zero o meridiano de Greenwich. Então, vai ser 180 graus para oeste e 180 graus para leste. Ok? As coordenadas são expressas igual da latitude em graus, minutos e segundos. E cada grau é dividido em 60 minutos e cada minuto é dividido em 60 segundos. Coloquei como exemplo Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Ele fica exatamente a 40 graus, 20 minutos e 50 segundos de longitude oeste. E fica latitude de Vitória, 20 graus, 19 minutos, 9 segundos, latitude sul. Ok? Bom, então vamos analisar aqui uma questão que é fácil, mas muita gente errou. Ok? Aqui, na questão, ele pergunta qual é o valor máximo da latitude em graus. Então, nós vimos que a linha do Equador corta o planeta no meio, dividindo em norte e sul. E a distância seria de 90 graus para cima, 90 graus para baixo. Então, a pessoa vem aqui e já coloca 90 graus, vai no primeiro, 90 graus sul. Então, o concurseiro vem aqui, já vê o 90 graus, que seria o máximo que vai dar de latitude. E já vem e marca na letra A. Aí, depois ele vê, ah, nossa, 90 em 2,90. Então, tem alguma coisa de errado. Não. Não é necessário colocar o sinal negativo aqui, quando vai para o sul. Já fica subentendido que o sul é menos 90 graus. Ok? Então, tem que prestar atenção nisso. Indo para o sul, todos os números são negativos. Você só bota 90 graus S. Entendeu? 90 graus norte, significa que ele é o positivo. Então, ele é o maior que é para o norte, 90 graus. Aqui seria menos 90 graus. Então, a resposta aqui seria a letra B. A 90 graus norte. Ok? Então, essa matéria é simples, só que ela joga uns detalhezinhos que, às vezes, a pessoa, se não parar para pensar, ela acaba caindo. Ok? Bom, fuso horário. A longitude está relacionada com o fuso horário, porque o meridiano de Greenwich, que é o ponto de referência para a longitude, também é o marco inicial para a determinação do fuso horário. O fuso horário é uma faixa longitudinal que corresponde ao intervalo de 15 graus de longitude, e a cada fuso equivale a uma hora. O planeta é dividido em 24 fusos horários, e o meridiano de Greenwich é o ponto de referência para a contagem das horas. Altitude. Altitude é a distância vertical entre um ponto da superfície terrestre e o nível do mar, que é a superfície média das águas dos oceanos. As coordenadas geográficas são importantes para a localização e orientação no espaço, e também para a delimitação das zonas térmicas e dos fusos horários. Para localizar as coordenadas geográficas, é possível utilizar instrumentos e equipamentos cartográficos, como mapas, GPS de navegação e aplicativos. Bom, agora isso aqui é uma coisa que também é muito cobrada, é fácil, é simples, é muito cobrada nos concursos. Então, sem muita atenção nesses detalhes que eu vou falar agora. Aqui nós temos o mapa da divisão dos hemisférios, ok? Então, o que você tem que entender aqui? A linha do Equador, está vendo? Ela corta toda a Terra como uma linha imaginária, e ela divide a Terra em dois hemisférios, que para cima é o norte, para baixo é o sul, ok? Então, ela vai ser o ponto de partida para medir as latitudes. Agora, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, ele corta também a Terra, só que ele corta em sentido contrário. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que divide o planeta de norte a sul, está vendo? Ele corta de norte a sul, acompanhando o sentido do eixo, que é o eixo da Terra, ok? Aqui, então, ele divide o planeta em ocidental, que é a mesma coisa que o oeste, e oriental, que é leste, ok? E ele representa o ponto de partida para a contagem universal das longitudes e também das horas, ok? Então, aqui começa, que seria o quê? O ponto zero. Bom, aqui o que você tem que estar também prestando atenção? É a nomenclatura. O hemisfério ocidental também é conhecido como poente, que é o oeste. O hemisfério oriental, que também é conhecido como nascente ou levante, é o leste. Então, muitas vezes, eles vão te perguntar, eles não vão falar leste ou oeste, ou eles vão falar hemisfério oriental ou ocidental, eles podem perguntar como poente e nascente. Então, essa nomenclatura aqui é muito importante que você grave, ok? A mesma coisa que eu falo no negócio da latitude. A latitude são os paralelos e a longitude são os meridianos. Eles podem pedir desse jeito também. E aqui, no caso, o hemisfério sul também é conhecido como austral ou meridional. E o hemisfério norte é conhecido como boreal ou setentrional. Então, essa nomenclatura é muito pedido nas provas de uma maneira de, tipo, pegadinha. Ok? Bom, para você entender melhor por que você tem que saber essa nomenclatura, eu coloquei aqui também uma questão aqui que caiu no concurso agora, de 2023, no concurso do IBGE. Então, o que ele faz aqui? Ele pede para você analisar esse mapa. No mapa, está bem claro aqui, ó. Aqui é a linha do meridiano de Greenwich e aqui está a linha do Equador, ok? Então, ele, com base nesse mapa, ele está te perguntando. Brasília está localizada nos hemisférios. Então, está aqui, ó. Brasília. Então, ele já fez a longitude e latitude aqui. Então, nós sabemos que está aqui. Então, nós sabemos que ele está abaixo da linha do Equador e do lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Ok? Então, vamos voltar aqui no mapa. Então, nós sabemos que Brasília está aqui. Então, ela está o quê? Abaixo da linha do Equador e do lado esquerdo do meridiano de Greenwich, certo? Então, nós sabemos que da linha para baixo do Equador, nós estamos falando do hemisfério sul, austral ou meridional, ok? Então, nós sabemos que ele está aqui. E também nós sabemos que ele está do lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Então, se ele está do lado de cá, ele vai estar no hemisfério ocidental, poente ou oeste. Bom, então, vamos voltar aqui no mapa. Nós, então, vimos que ele está abaixo da linha do Equador. Então, ele está onde? Ele está no hemisfério sul, que também é conhecido como austral e meridional. Então, nós já sabemos que ele é uma das respostas que tem que ter meridional, ok? E ele está do lado esquerdo do meridiano de Greenwich. O lado esquerdo do meridiano de Greenwich seria o hemisfério ocidental, poente e oeste. Então, nós sabemos, então, que a resposta tem que ser meridional e ocidental. Então, está aqui. Meridional e ocidental, que é a alternativa B. Então, fazendo uma retrospectiva bem rapidinha, nós temos a linha do Equador, que corta o planeta para norte e sul. O hemisfério sul seria a mesma coisa que austral e meridional. Hemisfério norte, boreal, setentrional. E nós temos o meridiano de Greenwich, que pega o eixo da Terra e vai dividir entre hemisfério ocidental, que é o poente ou oeste, e o hemisfério oriental, que é nascente ou levante ou leste, ok? Muita atenção nisso, porque isso aí é muito pedido nos concursos dessa matéria. Bom, e só lembrando que na descrição abaixo do vídeo tem links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E se inscrever no canal e ativar o sininho e ativar o sininho.